Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a parte 2 desse vídeo sobre limpeza e manutenção dos canivetes Vitorinox. Pessoal, se você não assistiu a primeira parte, que tratava de limpeza, de tirar toda a sujeira das molas e dentro dos layers dos canivetes, tá? Procura aqui no canal, assiste a parte 1 desse vídeo, tá? Aposto que você vai gostar. Bom, continuando aqui, tá? Nós agora entrando já na parte de lubrificação, tá? Só queria fazer um parênteses, tá? Uma dica que eu quero falar pra vocês, tá? É pra limpar, sempre tentar tirar aqui, tá? Chave de fenda, lênerd, argola de chaveiro, alfinete, tá? Tudo que tá junto com o canivete, partes móveis, tá? Tirar fora porque facilita também na limpeza, tá? E justamente agora pra lubrificação vai ser interessante. Bom, seu canivete, tá? Pelo lado de fora aqui das talas, você pode sempre passar um plano, né? Um plano macio, tá? Pra ele ficar bem ilustrado, bem legal, bonito, tá? Bom, recentemente, né? Entrando aqui no mérito do vídeo, tá? Recentemente, um inscrito aqui do canal procurou a gente, né? Me procurou, tá? E comentou sobre a lubrificação dos canivetes, tá? Ele falou assim, poxa vida, eu vou lubrificar meu canivete com qual tipo de óleo? Algum tipo de óleo que pode estragar o canivete? Por exemplo, tirar o brilho da lâmina, tá? Então, minha resposta foi o seguinte, tá? Pode haver, sim, algum óleo que você passe e ele fique mais... Uma superfície mais grossa e tire o brilho da lâmina, tá? Mas nem nada que você não possa resolver, tá? Passando um pano macio, um pano absorvente aqui, tá? Na lâmina, tá? Até limpar a lâmina, tá? Eventualmente, a lâmina pode ficar manchada, tá? Por conta da camada de óleo. Mas, limpando essa camada de óleo, A lâmina vai estar, inclusive, protegida pelo óleo Que cria uma certa película em cima dela, tá? Então, se vocês verem aqui Tá? Não sei se vai dar pra notar Mas a lâmina do meu canivete mesmo Tem alguns pontinhos aqui Que parecem de sujeira, alguma coisa grudada nela Tá? Passando a unha aqui, dá pra notar que tem Tá? Então, assim Após a limpeza das partes de molas E da parte interna do canivete Tá? Pra limpar isso aqui Tá? Poxa Eu evito, tá? E não oriento, claro É errado A gente lavar com aquelas buchinhas Que são verdes e amarelas Tá? Aquilo lá risca o canivete A não ser que você lava com o lado amarelo Tá? Mas o lado amarelo não é Faz carinho na lâmina Então, é o que eu oriento sempre Tá? Limpa, lava com água corrente Tá? Sabão neutro Tá? Passando a mão mesmo Ou um pano Enfim, né? Não saiu, eventualmente Alguma mancha ficou no canivete Tá? O que você pode fazer É usar isso aqui Tá? Massa para polir Tá? Essa massa de polimento Você encontra Até em supermercado Tá? Ou em casa de automóvel Ou eventualmente também Principalmente quem tem carro Deve ter um pote disso aqui em casa Tá? Basicamente Tá? O que a gente vai fazer É o seguinte Né? Para limpar esse Esse resíduo aqui Tá? Às vezes Alguma fruta Pode grudar Alguma coisa Tá? É... Passar Um pouquinho Dessa massa de polir Tá? Na lâmina Com... Com... Com um pano Macio Tá? Como se você fosse Polir o carro mesmo Tá? É... Isso vai ajudar Pessoal A tirar Qualquer impureza Que tenha No seu canivete Tá? Então é só Passar a lâmina Sobre ele Tá? Do lado aí Que tiver Com... Que tiver Com... Com a sujeira Né? No caso Tá? Você vai notar Ó Que ele tira Toda impureza Que tá Na superfície Da lâmina Tá? É... E ainda deixa Ela mais bonita Ainda Tá? A lâmina Fica... É... Fica polida Tá? Só com algumas passadas É bem bacana Tá? E isso serve Também Pra outra Ferramenta Qualquer Vamos supor A chave de fenda Tá? Poxa É... Tá meio riscado Tá meio manchado Tá? Geralmente Massa de polir Resolve Tá? É... Vou mandando As dicas Aqui nesse vídeo Hein, pessoal? Esse daqui É pra deixar Três likes Hein? Cada um Cada um Que assistir Três likes Eu quero Nesse vídeo Hein? É... Bom Brincadeiras à parte Eu não sou de ficar Pedindo like Mas... É... Eu tô trazendo Pra esses três vídeos Né? Pra essa série De três vídeos Aqui sobre limpeza E manutenção Tá? É... Tô trazendo dicas Aí que eu nunca Comentei aqui no canal Tá? Bom É... Uma... Uma... Uma alternativa Tá? A massa de polir É pasta de dente Tá? Então dá um pouquinho Mais de trabalho Porque claro É um pouco menos abrasivo Né? Mas pasta de dente Também vai deixar A lâmina Bem interessante Tá? Bem... Bem bonita Bem... Bem polida Também Tá? E deve tirar Eventuais resíduos Imperfeições Que... 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 Que estejam Impregnados Nela Tá? Quando a gente Passa a massa De polir Pessoal Às vezes Dentro do dinheiro Aqui da ferramenta Entra algum Algum resíduo Tá? Então É bom sempre Passar uma escovinha Aqui pra tirar Tá? E em seguida De passar A massa De polir Tá? Dá uma lavada Com água corrente Tá? Eu sempre faço isso Apesar de que É um produto Pra carro Tá? Então Não deve trazer Ferrugem Oxidação Nem nada Tá? Mas Assim Como é um produto Químico Tá? E a gente Eventualmente Pode usar um canivete Pra limpar Pra... Pra cortar Alguma coisa Que seja comestível Né? Eu acho interessante A gente utilizar A lâmina Sempre estando limpa Tá? Bom Deixa eu tampar Essa massa De polir Aqui É... Então Dito isso Tá? Passado a massa Dá uma passada De água Tá? Eu não vou cortar O vídeo Pra tanto É... E continuando O vídeo Aqui Tá? É... Respondendo Então Respondida Então A pergunta Do nosso amigo Que fez A pergunta Tô até ilustrando Aqui no vídeo Tá? É... Qual seria O próximo passo Agora Tá? Pra... É... Pra lubrificação Tá? Quais seriam as dicas Existe aquele óleo mineral Tá? Que a Vitorinox Vende Tá? É um potinho Parece um potinho De esmalte Assim De mulher Né? Aquele potinho Assim Pequenininho De esmalte É... Tem até um dosador Um biquinho Pra você Pingar Aqui dentro Das ferramentas Tudo Só que ele Olha muito caro Tá? É... No meu vídeo Anterior De lubrificação E manutenção Aqui Eu trouxe O preço Dos óleos Não vou comentar Tá? Até porque Eu comprei Naquela época Esse vídeo Esse vidro De óleo Mineral Tá? Chama óleo Mineral Natural Tá? Óleo mineral Óleo mineral Enfim Pessoal Isso aqui Você encontra Em farmácia Tá? E não é caro O que você consegue fazer Tá? É... Com a ajuda De uma seringa Tá? Fica até mais É... Fica até mais Preciso Pra você fazer Tá? Essa manutenção Tá? Ou você também pode usar Um pontagota Tá? É... Você pode usar Um pontagota E você pode Com ele Tá? Ir pingando Dentro das ferramentas Tá? Dá pra fazer Não tem muito segredo É... Pessoalmente Eu prefiro A seringa Tá? É... A seringa Te dá uma precisão Muito maior Tá? Pra você É... Chegar aqui Dentro dos... Dentro... Praticamente Dentro aqui Das... Das... Juntas das molas Do canivete Que é onde precisa Entrar A... Que é onde precisa Entrar O óleo Tá? Então assim É... Colocando o óleo Aqui dentro Tá? Por exemplo Quando a gente Abrir a ferramenta Tá? O óleo Tende a se esparramar Na área de atrito Que tem entre a ferramenta E a bola Tá? Então... É... É um modo Vamos dizer assim Mais econômico Tá? No sentido De poupar o óleo Também Tá? É... E que vai te trazer Mais benefícios Porque não vai... É... Tende a não melar O seu canivete Não te sujar a mão Nem te manchar Uma roupa Nem nada assim Tá? Claro É... Pra manchar uma roupa Precisa de muito óleo Tá? E você vai por um pingo De óleo Em cada ferramenta É... Talvez nem isso Tá? Talvez nem um pingo É... Bom Então... É... Continuando aqui Tá? Vou fazer A lubrificação Tá? A gente não pode esquecer Tá? Passou Passa de dente Passou É... Passou A massa de polir Tá? Não pode esquecer Tem que lubrificar Tá? Então, por exemplo A ferramenta Da lâmina principal Que eu exemplifiquei Pra você aqui E tinha um... Um... Um residozinho Nela mesmo Tá? Precisava fazer esse serviço É... O que que a gente vai fazer? Tá? Aplica uma gotinha de óleo aqui Tá? Uma gotinha em cada lado Né? No caso Tá? Ó lá Conseguem ver aqui? Ó Tá? Tá aqui a... A gota de óleo O que eu vou fazer É espalhar essa gota Tá? Por toda a ferramenta Tá? Eventualmente vai precisar De mais óleo, né? Pra passar do outro lado Tá? Mas é uma gota mínima Tá? É só pra deixar Uma camada de óleo aqui Pra proteger Essa ferramenta Principalmente Se você deixar O seu canivete É... Guardado, né? For um item de coleção Etc Tá? Agora É... Se você É... Usa o canivete Tá? Eu pessoalmente É... Prefiro fazer isso Tá? E usar o canivete opaco Tá? Do que deixar o canivete É... Sem lubrificação Tá? É... Eventualmente você Pode ver que a lâmina Fica mais opaca Tá? Eventualmente Se você precisar É só pegar o pano Passar na lâmina Aqui Tá? Limpa Ela fica... Lubrifica... Ela fica... É... Brilhante novamente Tá? Você tira essa camada De óleo Ah... Já me perguntaram Aqui nos comentários Também Tá? Esse vídeo vai ficar Com uns 20 minutos É... Já me perguntaram Aqui nos comentários Também Sobre Lubrificar o canivete Com outros tipos De óleo Tá? Então por exemplo Óleo de motor Dá errado? Tem problema? Não tem problema Tá? Só que eu não recomendo Não por conta da ferramenta Como eu disse Tá? Passou óleo? É óleo Normal O importante é criar Essa película protetora Tá? Entre... Sobre a ferramenta No caso Se você tivesse desejo E principalmente Nas molas Onde reduzirá O atrito Ao abrir e fechar Então o canivete Vai ficar mais macio Ah... Bom... É... Então assim O grande problema De usar um óleo de motor Por exemplo Um óleo de máquina Tá? É que O óleo Esse tipo de óleos Não são Pra você ingerir Então se você Não vai usar Seu canivete Pra fins alimentícios Pra cortar uma Uma fruta Por exemplo Tá? Eu acho que é cabível Ah... Porém A gente A gente Tem um canivete Pra gente É... Usar numa eventualidade Né? Então A gente nunca sabe Se realmente A gente vai precisar usar Tá? Ou se não Vai precisar usar Né? E a gente não sabia Onde vai precisar usar Tá? Então na minha opinião É sempre bom A gente ter Um canivete Bem mentido Pra poder usar Em qualquer ocasião Né? Ah... Bom Isso dito Pessoal É... Aqui no caso Tá? Eu também limpei Entre os Os layers Traseiros Aqui do canivete Né? Se houver Tá? E aqui O que a gente Vai fazer Tá? Aplicar o óleo Sempre Na base Tá? Da junção Da lâmina Da ferramenta Com a mola Tá? Então aplicando O óleo Aqui Tá? Depois a gente Vai abrir E fechar a ferramenta Algumas vezes Certo? Pra ela Pra... Pro óleo Se... Se esparramar Aqui, né? Se espalhar É... Na base Aqui entre a ferramenta E a lâmina Do canivete Tá? Entre a lâmina Das ferramentas E as molas Né? Então dentro Aqui de cada Leia Tá? Onde você Vê que tem A junção Tá? Não sei se dá Pra ver Aqui no vídeo Tá? A gente Vai aplicar Uma gota Desse óleo Eu vou tirar Um pouco Do enquadramento Aqui pessoal Porque Se a gente Não olhar Fica muito Muito difícil Pronto Aplicado Tá? É... Agora O próximo passo Tá? Basicamente A gente abrir Tá? E fechar As ferramentas Tá? Pode notar Que até o barulho Delas muda Tá? E elas ficam Bem mais Leves Tá? Bem mais Escorregando Bem melhor Aqui O canivete Volta a ser novo Praticamente Tá? Então É... A Pri Fechou aqui Algumas vezes As ferramentas Tá? O canivete Tá pronto Aí Tá? Pra ser guardado Ou pra ser Portado Tá? E Também Vai ficar Conservado Tá? Por mais Tempo Né? Devido Aí A A Lubrificação Que foi Que foi Passada Nele Tá? Então Assim Você pode Com a seringa Dosar A quantidade De óleo Que você Quer colocar Né? Claramente Isso Tá? Você pode Dosar O quanto Você quer Colocar De óleo Né? Além De você Se você Quiser Lubrificar Ele De uma Forma Mais Mais Grosseira Né? Colocar Mais Quantidade De óleo No canivete Também Será Possível Tá? Então Só instalando Aqui Os Componentes Móveis Dele De novo Tá? A gente Vai ter Aqui Aqui Ó Argola Meio Difícil Estragar A unha Da gente Mas Que se dane Então Assim É No meu Canivete Eu praticamente Não uso Tá? Mas se fosse O caso A gente Lubrificaria Aqui A pinça Passaria Uma Camada De óleo Também Tá? Se for Um canivete Pra guardar Tá? Esse não é o caso Tá? Esse daqui É um canivete De uso Mas Se é um canivete Pra guardar A gente A gente Dá uma 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 Lubrificada Melhor Em todas as peças Todas as ferramentas Tá? Quando ele vem de fábrica Inclusive Quando você abre A lâmina Tá? Você vê que Aqui na base Da lâmina Aqui na Onde tem O inscrito Né? Vitor Inox Você nota Que aqui Vem um pouco De óleo junto Tá? E aqui no caso É... No meu Não tem lá Tanto óleo Já tem um pouquinho Mas esse óleo Vai começar a subir Pra cá Tá? O que a gente pode fazer Tá? É passar um pouquinho Mais de óleo Aqui Né? Dos dois lados Inclusive Tá? Pra que na hora Que a gente fecha O canivete A gente tenha É... A gente tenha A lubrificação Aqui É... Entre as paredes Também Das... Das... Do cabo Aqui do canivete Tá? E a própria ferramenta Que também É uma área de atrito Tá? Então você vai notar Que ele vai ficar Mais leve ainda Né? É... E eu assim Particularmente Tá? Eu entendo que essa É a lubrificação De fábrica Tá? A lubrificação na mola E a lubrificação Na base Da ferramenta Também Tá? Só que Né? É... Vai mais óleo Você vai ter É... Mais a questão Da... De... De grudar Tá? Alguma... Alguma sujeira Né? Você vai ver Que vai ficar É... Porém Você vai ver Que vai ficar Mais fácil De abrir E fechar A serramenta Do seu canivete Tá, pessoal? Então assim É... Eu espero Que tenham gostado Desse vídeo Tá? Espero que seja Assim De... De grande valor Pra todo mundo Que assistir Tá? É mesmo Pra deixar Pra dar uma Uma... Pra dar uma Uma dica Útil Pra todo mundo Do canal Tá? Porque Pra quem Tem um canivete Desse Tá? É... No valor Que ele Que ele Que ele Tem Tá? É... Como são canivetes Que duram muito Tempo Tá? É... Muito... Muitas vezes Tá? Eles têm É... Muitas vezes Eles têm Valor Sentimental Estão na família Eram do pai Ou do avô E etc Tá? Então São ferramentas Que têm Que ser mantidas É... De uma forma Bem... De uma forma Bem... Bem feita Né? Uma forma Bem... Bem cuidadosa Tá? É... Bom Isso é tudo Tá? É... Eu espero Que tenham gostado Conto aí Com a presença De todos No próximo Vídeo Parte 3 Tá? Onde eu vou Comentar Sobre a fiação Tá? Só vou terminar Algumas coisinhas Que faltaram Aqui pra lubrificar E nesse próximo Vídeo É... Vou trazer Algumas dicas Aqui pra vocês É... Talvez até Com outro modelo Que eu precise Afiar mais do que esse Não sei ainda Tá? É... Pelo menos Ilustrar eu vou É... Sobre a fiação Dos... Dos canivetes Tá? É... E algumas alternativas Também Todos esses vídeos Aí Tá? A gente tá dando Alternativas Tá? Se você tiver um pincel Você faz Se você tiver uma escova de neite Você faz Qualquer tipo de óleo Você faz É... Com uma seringa Ou com outra gota Você faz Tá? Então acho que isso Que é o... O bacana aí Tá? Das dicas Que a gente tá trazendo Aí pra todos Se você assistiu Até aqui Deixe seu like Deixe seu comentário E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau